Ah, ah, se liga, é Isso aqui é Rio Golf, isso aqui é XDJ Te quero sim, tem toda razão que eu tô afim Quem vai te pegar sou eu, mas sei que me quer também Está escrito em cima, olhar que você me quer também Não precisa mais disfarçar, sim, tudo a ver com você Não vai, 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 não É desse jeito que eu te satisfaço Caio na minha, baby, um abraço Você e eu só fazendo amor Te quero agora, não se cansa não Então, baby, vai se preparando Agora sou ouvido no comandinho Cê tá pensando que tá me arrasando Não fica se acabando Cuidado pra você se apaixonar Cuidado pra você não se envolver Cuidado pra você não se apegar Te quero hoje aqui pra dizer Cuidado pra você não se apaixonar Cuidado pra você não se envolver Cuidado pra você se apegar Te quero hoje em qu parceiro Então, baby, vem, você me quer Então, baby, eu também, eu também Você me quenta um véi Você me quenta um véi Se eu vou te pegar vou te deixar droga Me abraçar e beijar na boca Eu não vejo a hora de você girar a roupa Você me quenta um véi Vem, 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 vem Eu não volto tudo isso 0800, legal no meu serviço De bloco de caremba, dinheiro não é problema Vou te dar uma hora de você Você é minha, que maravilhosa Eu sou seu grau É minha rosa Então vem, vamo logo fazer amor Vem, vem, vem Você me quenta um véi Vem, vem, vem Você me quenta um véi Você me quenta um véi Você me quenta um véi Vem, vem, vem Você me quenta um véi Vem, vem, vem Você me quenta um véi Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem É o som Vem, vem De cor Nixon Kelvin Mendes Produção by FDJ Que é JATV Yeah!